Uma pessoa do Rio de Janeiro nos escreve, não quer ser identificada, ela me diz, Padre, há muitos anos atrás, quando eu tinha 32 anos, eu cometi um pecado abominável, eu fiz um aborto, Padre, e desde então, mesmo confessando para um sacerdote e com a certeza do perdão de Deus, como diz o Salmo, o meu pecado está sempre à minha frente e eu não consigo, Padre, de maneira alguma esquecer esse mal cometido, em abril deste ano, minha filha que estava grávida de 3 meses perdeu o bebê, o feto estava com má formação, e eu fiquei muito desesperada e até hoje eu não consegui me recuperar, tenho pensado, Padre, será que Deus está me punindo através da minha filha por causa do meu pecado? porque na Bíblia diz que quando nós cometemos um pecado, toda a nossa geração paga por isso, por favor, Padre, me dê de alguma forma uma orientação, pois choro muito por causa disso, um grande abraço, que Deus o abençoe sempre, o pecado do aborto, ele é sempre muito difícil de ser esquecido, né? que faz parte da nossa vida, tudo aquilo que a gente faz, todos os erros, todos os acertos de alguma maneira ficam registrados dentro de nós, a gente falava que nem no início do programa, que o coração é o centro da nossa vida, então nós podemos dizer que o nosso coração registra os fatos especiais, a gente não consegue esquecer o que realmente foi bom, mas por outro lado, nós também registramos aqueles momentos mais delicados, mais difíceis. Minha filha, a primeira coisa que você precisa fazer, uma vez que você já recebeu o perdão sacramental, você já se confessou e recebeu esse perdão, é você librar-se da culpa. A culpa é um instrumento altamente destruidor dentro da nossa vida, a culpa é toda vez que nós remoemos um ato feito e nós desacreditamos do perdão recebido. Como é que a gente pode se recuperar disso? Só mesmo com muita oração, com muita leitura, instrução, né? Porque a instrução nos ajuda a iluminar o que nós pensamos, eu sempre digo isso, muitos sofrimentos irão embora a partir do conhecimento. Quando você toma o contato com uma verdade que te liberta, por isso que Jesus dizia que a verdade nos liberta. Muitas vezes nós somos acorrentados nos fatos errados que nós cometemos, porque nos falta conhecimento, sabedoria para levar a vida adiante após aquele erro cometido. Primeira coisa, minha filha, todos nós já cometemos atos cruéis, todos nós. E a missão do pecado na nossa vida é justamente nos humanizar. A partir do momento que você se arrepende do que fez, não pode haver um espaço para a culpa, porque o arrependimento é naturalmente libertador. E essa comparação eu sempre gosto de fazer, e nunca é demais. Nós podemos ter arrependimento ou podemos ter culpa. O arrependimento é quando nós já nos libertamos de todo o mal cometido. É como ser capaz de olhar para trás e entender que naquele momento o pecado era tudo que você conseguia fazer na vida. Aquele pecado horroroso, por mais abominável que ele seja, com os olhos de hoje, não era naquele momento. Porque se fosse, você não teria abortado. Não é verdade? A consciência que você tem hoje, que lhe faz ver aquele pecado como abominável, como vergonhoso, não visitava o seu coração naquele momento em que você o fazia. Então é natural que Deus já tenha acontecido no seu coração para provocar o seu arrependimento. Sabe o que a igreja nos ensina? Que para um ser humano se arrepender de alguma coisa, ele necessariamente tem de estar visitado pela graça de Deus. Sozinho, eu não sou capaz nem de me arrepender dos meus pecados. Olha que interessante isso. Então se há um arrependimento, é porque a presença de Deus já está em mim, me esclarecendo e me dando condições de reconhecer o mal cometido. Só que tem um detalhe. Deus não nos deixa a culpa. Deus nos liberta quando ele nos perdoa. Ele não quer que a culpa fique dentro do nosso coração. A culpa é como se fosse um residual, sabe? Aquele último lixo que precisa ser jogado fora do pecado. Porque o pecado estraga mesmo. Se ele fosse bom, não seria pecado. Ele pode até ser prazeroso em um determinado momento. O aborto, por exemplo, ele pode ser prazeroso na vida da mulher, porque vai dar a ela aquela sensação de alívio. Não quero esse filho e estou jogando fora, como se fosse um objeto. Nada pode ser mais cruel do que isso. Mas muitas mulheres optam por isso. Agora, se fazem uma experiência cristã, se vivem no caminho ou no amadurecimento da compreensão dessa vida como um valor absoluto, é natural que ela vá problematizar aquele erro cometido no passado. Então, vem o arrependimento, que é mais profundo do que a culpa, viu? Culpa não é arrependimento ainda. O arrependimento é quando nós conseguimos mergulhar na misericórdia divina e lá lavamos todos os nossos erros. Tudo aquilo que em nós é pecaminoso. Por isso, gente, que quem vive a dinâmica da vida cristã, precisa todos os dias fazer um ato penitencial. Faça um de manhã, faça um de noite, pode ser curtinho, não precisa ser demorado, não. Coloque-se em posição de oração, quem sabe com a Sagrada Escritura, leia um salmo, um salmo de arrependimento. E faça esse santo sinal da cruz. Às vezes eu acho que nós estamos nos esquecendo do valor das coisas. Traçar o sinal da cruz, por exemplo, sobre nós, não é? Isso é lindo. É você declarar, a partir de agora, esse território humano é um altar. É isso que você diz toda vez que você faz sinal da cruz. Não aquele... Estou falando disso não. Estou falando de um ato consciente, de reverência, orante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou dormir. Eu gosto de fazer o pelo sinal. Como é que chama, mãe? Pelo sinal da cruz. É o sinal da cruz mais comprido, né? Eu gosto de fazer aquele antes de dormir. Porque é como se ele se esparramasse pelo meu corpo. É um rito. É um rito que eu faço antes de dormir. Eu me deito e faço o sinal da cruz. Com aquela expressão, não é? Com aquela frase, aquela sequência de frase. Pelo sinal da santa cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você está pedindo a Deus o direito de ser um território protegido por Ele. Que nada no seu coração venha macular aquilo que Deus quer para você. Então, quando nós fazemos este ato penitencial, de alguma forma nós estamos buscando os significados mais profundos do perdão e do arrependimento. Porque não é possível ter vida cristã sem pedido de perdão e sem arrependimento. Mas o contrário também é verdade. Não é possível ter vida cristã com culpa. Culpa é o oposto do arrependimento. Porque a culpa nos amarra no mesmo lugar. É isso aqui. É o poder do diabo sobre nós. Pode ser que o diabo, ele seja especialista em nos colocar culpados. Porque ele não nos quer arrependidos. Sentimento de culpa. Aquela coisa dolorosa, pesada que a gente leva sobre nós. Diferente do arrependimento, que é quando você é capaz de olhar para aquilo que foi mais cruel da sua atitude e você saber que Deus é capaz de lhe perdoar daquilo. Porque a pior vaidade é essa, minha gente. É quando você acha que o seu erro é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que nem Deus pode perdoar. Tem gente vaidoso assim. Acha que é tão... Nossa, eu sou ruim demais. Você não faz ideia do tanto que eu sou ruim. Pois é, é uma vaidade. Tem gente que tem vaidade por ser ruim. E acha que Deus não é capaz de perdoar essa ruindade. Não é assim. Então, minha filha, quando você sentir que o sentimento de culpa está tomando conta do seu coração, peça a Deus para se livrar disso. Peça a Deus para que ele lhe coloque o dom do arrependimento. Porque esse sim é frutuoso na nossa vida. Quanto a essa história de que nós pagamos o erro das gerações, a gente precisa entender isso um pouco melhor. Porque se a gente diz que nós estamos pagando o erro das gerações, pode ser que a gente esteja confundindo o significado desta palavra na nossa vida. Eu, por exemplo, eu trago de maneira inconsciente a presença do meu avô, do meu pai, dos meus bisavôs, bisavós e bisavôs. Todos eles estão dentro de mim como uma herança genética e também espiritual. Mas a partir do momento que eu faço a minha experiência de ser mergulhado nas águas do batismo, Deus está me dando uma nova identidade, que é a identidade cristã. Então, tudo aquilo que foi passado está batizado em mim. A graça vai me auxiliar. Tudo bem, eu tenho aqui muitas coisas que são herdadas de pessoas que eu nem conheci. No meu jeito de ser, no meu jeito de fazer, no meu jeito de pensar. Mas a partir do momento que eu tenho o compromisso de ser cristão, tudo isso terá de se passar pelo crivo. É tão bom quando você sente que você já fica incomodado toda vez que você perde a linha com uma pessoa. Ah, eu sou naturalmente nervoso. Tudo bem, é meu jeito de ser. Mas durante muito tempo eu quebrei o barraco e não me incomodei por quebrar o barraco. Mas a partir do momento que eu estou mais consciente da minha vocação cristã, aquilo me chateia muito mais. Por quê? Porque me causa arrependimento. E toda vez que eu sinto que eu estou começando a quebrar o barraco de novo, a luzinha se acende e eu falo, não, eu não preciso fazer isso agora. E aí eu começo a perceber que o meu comportamento está sendo transformado pela força do evangelho em mim. Não é maravilhoso isso? Você identificar que você, à medida que você vai vivendo, você vai percebendo que você está mais atento às suas atitudes, porque você tem um Deus, você tem um compromisso com Deus? Você não é um filho sem pai? Então, minha filha, essas gerações terão sim influência no nosso jeito de ser, porque isso é genético também. Mas você pode ter certeza que Deus é muito generoso no sentido de nos ajudar a identificar o que precisa ser transformado. E retire isso da sua cabeça. Deus não está punindo a sua filha por causa do erro que você cometeu. Deus é generosidade. Deus é amor. Às vezes eu tenho muito medo. Em algumas pregações, às vezes o pregador apresenta Deus tão cruel, que gera até um ateísmo em quem escuta. Não é assim? Eu não vou acreditar num Deus que é pior do que eu. Eu não faria isso com o meu filho? Eu não iria punir o meu filho, retirando dele uma criança que ele tanto espera? Porque a mãe dele fez um aborto, jamais faria isso. E olha que eu sou visitado pelo pecado original, hein? Eu não sou perfeito. Eu sou miserável. Então, Deus que não é vítima dessas misérias, Deus é puro amor. Essa consciência nós não podemos perder de vista, minha gente. Deus não muda de ideia. Deus é sempre amor. Deus é sempre generosidade. E esse é o anúncio da boa nova que Jesus nos trouxe. Ele não vai tratar com crueldade um filho só para vingar-se de um pecado que foi cometido. Não. O que vai acontecer, e isso é uma consequência do pecado, é a gente ter de lidar com aquilo que sobra dele. Como eu dizia antes, a culpa é o resto do pecado. É a água suja do pecado. Poderíamos dizer assim. Sabe quando se dá banho numa criança? Agora não mais, né? Eu lembro quando eu era pequeno, que eu tomava banho de bacia. Que depois que eu tomava banho, a água ficava suja. Pois é. Aquela água suja é a culpa. Que tem que ser jogada fora. O arrependimento é a água limpa que é jogada sobre nós. Então toda vez que eu estou arrependido, esta água limpa do perdão que Deus me concede, está me lavando. E a gente sabe o poder que tem um banho na vida da gente. Às vezes a gente está cansado, chateado, a gente toma um banho e parece que aquilo dá um aliviado na vida. A água purifica. E é por isso que o perdão está sempre associado ao banho. É por isso que o perdão está sempre, tem sempre os símbolos que purificam. O fogo que purifica. O fogo que vai retirar os excessos. A crise, né? O crisol, que é aquela maquininha por onde passa o ouro. Em altíssima temperatura, para purificar. Para não ficar nenhuma impureza nele. A água, que tem o poder de nos lavar. Então nesse processo do arrependimento, é que estará a sua luta a partir de agora. Você não vai permitir que a culpa seja o fator que gera, ou que grita, que dê a voz ao seu coração. Essa é até uma boa reflexão. O que aconselha o meu coração? Qual é a voz? Essa voz que fala ao meu coração, me encaminha para o arrependimento? Ou ela me encaminha para a culpa? É interessante que às vezes até as pessoas com quem a gente vai dividir uma coisa ruim que aconteceu, elas também poderão fazer essa opção. Eu como padre, uma pessoa vem e me conta uma coisa, me conta uma situação desagradável que viveu, um erro que cometeu, eu tenho duas opções. Eu vou fazer um discurso para ajudá-la a se arrepender, ou eu vou fazer um discurso para torná-la culpada. Não é assim? Na prática? Quando um filho vem falar para você que fez uma coisa errada, você tem duas opções. Ou o seu discurso acolhe, abraça, não retirando dele a responsabilidade do erro cometido. Não é disso que eu estou falando. Quando um filho vem apresentar para você um erro que ele cometeu, você pode encaminhá-lo com o seu jeito de acolher ao arrependimento, ou você pode estabelecer nele a culpa. É por isso, minha gente, que nós temos de educar o nosso jeito de ser. Eu não posso fazer esse estrago na vida do povo. Eu como padre, imagina, eu tenho uma autoridade religiosa. As pessoas acreditam em mim. Você já imaginou se no momento que elas precisam de mim como um sacerdote, eu vou oferecer a elas a culpa. Não, eu tenho de oferecer o arrependimento, que é a única coisa que Deus quer que a gente tenha. E o arrependimento, ele comporta aquela responsabilidade que se desdobra naturalmente depois do erro cometido. Então, tá bom. Eu magoei o meu irmão e eu estou arrependido por isso. Eu vou lá pedir perdão. Eu enganei o meu irmão. Eu vou lá tentar resolver o engano. Eu roubei. Eu vou lá devolver o que eu roubei. Porque o arrependimento coloca a gente numa dinâmica diferente da culpa que nos coloca dentro de um cercadinho que não nos leva para lugar nenhum. eu tenho ficado muito feliz, sabe? Com as palavras do Papa Francisco por onde vai, nas mais diversas situações, convidando essa igreja cada vez mais a viver o dom de reconciliar o povo. Minha gente, você não faz ideia de como as pessoas hoje carecem de serem reconciliadas consigo mesmas. Sabe? Mudar a voz que tem autoridade dentro do coração. Esse é nosso papel. Quando a gente fala de converter um coração, é isso. É fazer com que todos os inimigos que estão morando dentro daquele coração sejam expulsos para que Deus prevaleça. Se a gente não expulsar os inimigos do nosso coração, Deus vai ter dificuldade de nos falar. Porque os inimigos nos impedem de ouvir a voz de Deus. as culpas nos impedem de ouvir a voz divina. E quando olho para os evangelhos, Jesus não fez outra coisa senão cessar no coração de que Ele encontrava as vozes culposas. As culpas que destruíam. As culpas que estagnavam, que impediam de que aquelas pessoas pudessem ir além. Quando você olha para o encontro de Jesus com João, quando João chegou para viver e conviver com Jesus, era uma pessoa. Três anos depois era outra totalmente diferente. Quando João chegou, ele tinha um apelido de filho do trovão. Não devia ser uma boa coisa para ser chamada de filho do trovão. E três anos depois, o que Jesus fez no coração daquele homem para que três anos depois ele pudesse deixar de ser chamado de filho do trovão para ser chamado o discípulo amado. É que Jesus foi expulsando do coração de João todos os inimigos que porventura ele foi alojando ao longo da vida. É o que Jesus faz com a gente toda vez que honestamente nós nos colocamos na perspectiva de viver ao lado dele. Ele olha nos nossos olhos, identifica quais são os inimigos que nós alojamos e põe todo mundo para correr. Todo mundo para correr. Para que o nosso coração seja puro. Porque só no coração puro Deus pode ser ouvido. Se eu tenho o coração repleto de inimigos, é natural que esses inimigos não me permitam ouvir o que realmente é bom para mim. porque no fundo no fundo o que nós precisamos é saber o que é bom para nós. É a gente deixar de sofrer pelas culpas é a gente começar a sofrer só pelos arrependimentos. É a gente ter condições de abrir as porteiras para que possam ir embora quem precisa ir e que fiquem os que realmente precisam ficar. se Jesus fez isso com eles se Jesus fez isso com João pode fazer com a gente também pode fazer com você pode visitar agora neste momento a sua vida seu coração e possa lhe dar lucidez para você identificar os inimigos que você aloja no seu coração. Não permita não permita que eles destruam a sua vida não permita que eles destruam a sua oportunidade de ser quem você é porque para isso vivemos para fazer valer a pena aquilo que a gente é. Muito obrigado que Deus abençoe seu coração que Deus abençoe sua vida que ele bote todos os inimigos aí do seu coração para correr e que fiquem somente aqueles que são favoráveis a sua santificação. O Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém. Até a semana que vem se Deus quiser.